No Maracanã, Botafogo e Flamengo não passam de um empate. Um gol pra cada lado. O Flamengo fez o primeiro. Belo passe de Zico, Cláudio Adão se livra do goleiro e dispara na artiraria do Campeonato Carioca. Agora ele tem 12 gols. O juiz José Roberto Wright foi muito rigoroso ao interpretar como jogo perigoso esta entrada de Manguito dentro da área. Depois de muita catimba, Luizinho tocou pra Mendonça que procurou colocar e levou sorte. A bola bateu em Zico, tocou na trave e entrou Dimansi. Um a um, placar final.